Fala galera, Papo Trader Esportes na área, eu sou o Marcel e hoje eu tenho as tendências para essa quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020 Final de semana chegando, se aproximando e você já sabe né, toda sexta-feira aqui no nosso YouTube tem a live do Boteco Papo Trader às 20h Então já te inscreve no canal e já curte o vídeo que você vai ficar por dentro de todo esse nosso conteúdo de tendências diárias aqui no canal E também vai poder assistir nossa live, nossos outros conteúdos Lembrando que na nossa live do Boteco Papo Trader, para quem ainda não conhece, tem sorteio de grupo VIP toda sexta-feira Então tem sorteio também de cartão AstroPay, tem site de análise de estatísticas Então tem muita coisa legal aí na projeção de toda a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro A gente espera por vocês aqui então toda sexta-feira às 20h Vamos para os jogos dessa quinta-feira, vamos de Liga Europa nessa quinta-feira A primeira partida que separamos é do Celtic contra o Esparta Praga E vamos de Beck Celtic, mais de zero cartões na partida para o Esparta Mais de um gol na partida para ambas as equipes E menos de 14 escanteios Tudo isso está pagando uma odd 2 neste momento A equipe do Esparta vem sofrendo um pouquinho com a falta de sequência, falta de ritmo de jogos Afinal o Campeonato Tcheco está parado desde o dia 3 de outubro Então vem pegando esses confrontos duros aí pela frente, pela Liga Europa E vem sofrendo goleadas em todos os seus jogos Agora vai encarar mais uma parada dura aí pela frente Vai ter que viajar para esforçar, pegar o Celtic lá E acreditamos no favoritismo do Celtic para essa partida Eu assisti o último jogo do Esparta contra o Milan O Milan ganhou sem nenhum esforço de 3x0 do Esparta Então fez um primeiro tempo bem sonolento a equipe do Milan Mesmo assim teve várias chances de gols Teve pênalti perdido também na primeira etapa o Milan E ainda assim no segundo tempo foi lá e ganhou de 3x0 Então acreditamos bastante que o Esparta deve ficar como saco de pancadas desse grupo aí E o Celtic deve levar melhor nesse confronto da quinta-feira E o outro jogo da Liga Europa que separamos para essa quinta-feira É o confronto entre o Villarreal e o Tel Aviv E vamos de vitória para o Villarreal E mais de 2,5 gols na partida pagando uma odd 2,15 O Villarreal faz um início interessante de campeonato espanhol Embora não seja brilhante porque não vem conseguindo ganhar muitas partidas Vem empatando vários jogos Mas perdeu apenas um jogo até aqui Está na terceira colocação do Espanhol É uma posição bem interessante até o momento para o time do Villarreal E o campeonato espanhol também que é um campeonato bem mais forte aí Do que a competição nacional que o Tel Aviv enfrenta lá em Israel Então o Villarreal joga em casa Tem uma competição de nível bem superior em relação ao Tel Aviv Golhou nas suas duas outras partidas da Liga Europa Até agora fez um 3x1 e um 5x3 Então vamos torcer aí para a chuva de gols Para o ataque do Villarreal continuar funcionando bem E a gente sair com mais um green aí nessa quinta-feira Pessoal, temos muitas oportunidades nessa quinta-feira Mas resolvemos separar apenas essas duas Tem Copa do Brasil também no fim do dia O Palmeiras joga a classificação bastante encaminhada Vai pegar o Bragantino O Palmeiras vem de técnico novo aí Provavelmente o time queira mostrar trabalho Porém como já vem com resultado bem encaminhado A gente ficou com um pouco de receio de mandar uma entrada nessa partida O Grêmio também não vem mostrando um bom futebol até o momento Juventude saiu notícia aqui no Sul Que deve vir desfalcada Tem jogadores com suspeita de Covid Mas a informação ainda é de bastidor Não está confirmada Então também resolvemos segurar aí Nesses dois confrontos da Copa do Brasil E vamos nesses dois aí da Liga Europa Que acreditamos ter uma tendência um pouco maior De bater com essas odds bem interessantes Para essa quinta-feira Por hoje é isso então pessoal Esperamos todos vocês aqui no nosso boteco Na sexta-feira às 20 horas Um abraço a todos e até a próxima